E aí Nossa, esses pulos já tá muito bem. Já gastou estaminhando umas três vezes atrás de mim aqui. um cerato velho juve rapaz vou ver se eu caço um cerato aqui eu tô aqui naquele laguinho eu tô indo aí nossa lá se for pensa uma briga tensa agora será que tinha aqui vem me morder bastão já tá ferrado já me deixou tela 3 o desgraçado vai morrer tá desesperado o garoto doido pra deitar e não pode coitado tem que querer confusão né pai é verdade a construção dele aérea eu quero me pegar a toa coitado o desespero bateu no coitadinho você deu quantos nele ah já deu um monte eu grudei nele ele vacilou ele me mordeu e me deixou solto por aí me mordi nele bastante o espírito deve estar com a moral abalada matei se ferrou tá de boa vem me morder vei 2 horas depois 2 horas depois ah o road ta do outro lado tambem a gente tem que buscar o road e a busca dos 2 lá ó ae ou acho que eu já to perto de vocês vocês tam andando ou correndo? nós tamo andando caraca o road ta lá do outro lado ah então acho que eu to perto já de vocês eu nasci no oceano perto do mar aqui É de qual lado? Do lado certo Do lado o que? O que é isso? Tem serato aqui, ó Tamo indo, tamo indo Eu vou dar uns gritos aqui pra ver se eles vêm me atacar Tem outro ali na frente, ó É o Uta, é o Uta Vamos lá no serato, deixa ele aí Espera aí É o Uta adulto, é? Vai me morrer Ele te mordeu? Cês tão deixando outro adulto vivo, é? Pra sair desse grupo Não, não Ah sim É Juve a gente daí, né? É adulto Tem um seratim ali Tem algum bicho grande lá atrás Desce, 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 desce Tá morrendo já, tá morrendo Em 85 Alguém tem um site Que Que Coloca coordenada e tal É, essa pesquisa é The Isle Map The Isle Map Matei Matei The Isle Map Ontem eu fui jogar de Uta Juve e morri umas 3 vezes Ah, Uta Juve é emprestado É, Uta Juve você tem que ir tipo na pedra dos Uta Não, não, não Não, não, não Melhor lugar Tem que ficar ali do Bado a muita, velho Caralho, Uta Juve não mata nem bote, viado É, não mata mesmo, mano Mata Ourodomeu e só Não tem que ter um Não tem que ter um Vixar nem que ter um, né? Um Dilo Juve dá uma no Uta Juve Corre, corre, corre Corre Ó, tá gritando Caralho, que a vontade Tá lá no golfo Vem, Carioca Vem, Carioca Vem Avança daí Tem um Uta querendo comer o Carioca Carioca Vou chegar mais perto do Carioca Só tem um aí? Camina Dois Uta, dois Uta Dois Uta aqui, mano Caralho Tipo, ficar no Control e nadando Eu posso ajudar? Eu posso sair da carcaça e ajudar? Eu tô voltando, tô voltando, tô voltando Não Mas tu pode Posso? É Se tu voltar pra carcaça depois tu pode Eu acho Pode ir não Caralho, eu tenho um trauma Tá em ti, né? Tá em ti Corre, Carioca Corre, sai daqui Carioca, como é que tá a tua histamina, Carioca? Porra Porra Porra, velho Eu quero matar outra, caralho Recupera a tua histamina, Carioca Recupera, recupera Vou ficar aqui, então Ah, tô me mordendo aqui, velho Eu tô tentando... eu tô sem histamina, né? Vem rápido eu ganhei, mas não Vem pra mim, não Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Eu mordi um Eu acho Esse branquinho Esse branquinho tá no palco, velho Tá um, tá gentinho aí, ó O que que espera? Acertei Usa o teu Z pra te desacelerar bacana Nossa, rollback, velho Rollback Ô, Carioca, se tu morrer pra outra eu vou dar umas porrada, ó Não, tô no rollback miserável Quer que vai? Do 70% Não, não, eu vou morrer de rollback, velho Não, Carioca, não, Carioca, não, Carioca, não Não vem não, não vem não, Carioca Tô indo, tô indo, tô indo Quantos outros aí? Dois Só que tem um rollback miserável Olha, eu vou no meio de sangramento, velho Que os caras não vão me deixar em paz Olha, eu vou no meio de sangramento, velho Olha, o branquinho já tá ferrado já, ó Ah, eu não consigo chegar nele, velho Tô sem... só rollback direto Deitei, eu deitei Vou pegar o branquinho aqui, velho Tô sem estamina quase, ó Caralho Ah, eu tô chegando aí Não, não precisa não, pô Tá de boa já Fica tão ferrado já Não precisa Precisa, mas eu quero matar um urso Ele tem sorte que eu tô sem estamina Ele tem sorte que eu tô sem estamina O branquinho também tá mordido O branquinho também tá mordido É, é só você deixar ele sangrar, carai Vem pra cá e deita Você fica correndo aí, vocês vão morrer Eu vou atrás dele que eu vou matar Não, coisa boa Eu falo deita aqui Recupera rapidão o bleed deles Olha lá, tão gritando fora Mas não tem carcaça? É, toma Tão indo pra que lado, Leandro? Eu não tô vendo não Tô só seguindo aqui, ó Tem um bot aqui, ó Ah, não É um bot Correce É um velo Eles tão indo pra onde, pô? Eu tô seguindo, vou matar É que eu tô sem estamina pra me correr Porra do meu gato Subiu no teclado aqui Sai, esquila da p... Boa A causa do blockade de bleed acaba logo Vou ficar defendendo vocês aqui Vai lá Cuidado, Leandro Tão vindo pra cá? Tá voltando? Tô matando aqui um Ah, vou ir mesmo com o bleed dano Acabou o bleed Ah, tem um morto aqui, ó Tem um morto aí? Tem um morto? Tem um morto aí? Não, tem, mas ele não deu quatro não Não, aqui deu, deu quatro, deu quatro, deu quatro, deu quatro Putz, tem algum bicho aqui comigo, mano Carcaça Cadê a carcaça do outro? Ah, tá aqui, morreu Tá aqui Aí, mataram o que é isso aqui? Ah, é o outro que morreu É o outro, pô Eu matei de sangramento, eu dei duas mergidas nele aqui, pô Pô, vai ter que estumar a carcaça de lá do outro lado também Pô, vai ter que estumar a carcaça de lá do outro lado também Eu tenho que recuperar minha estamina, que eu tava sem estamina, pô Eu tive que voltar Eu tive que atravessar de novo, fiquei com a estamina no calcanhar Ah, 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 ah! Ah, aqui tem o Reto É o Gaby? É o Retozinho O que será? Serato, será? Serato, será? Serato, ali, três Tô aí, tô aí, tô aí Let's... Let's go, my little friend Vocês querem matar a Serato? Claros Eu tô sento a mina, pô Olha, eles vão entrar no mato, cuidado, viu Eles vão passar mordendo, geral Olha lá, olha lá, o douradinho, vai no douradinho. De um aí atrás, Léo. Olha o douradinho aqui, ó. Opa. Aqui, Leandro, aqui, Leandro. Ih, foca no preto então. Pô, vê se eu consigo chegar até aí, não fez a tempo aí. Caralho, eu tô muito lagado, velho. Será tu a full ou não? É full ou não, me responde. É full, é full. Tem outro vindo aqui, ó. É um giga, um giga, um giga atrás, um giga. Vaza, vaza, vaza. Deixa o giga... Então, vamos terminar o serviço. Não, a gente deixa sangrar enquanto o giga vem, pô. Qual é o que a gente tá atacando? Qual é o que a gente tá atacando? Tanto faz. Olha, se esse... Ó, cuidado. O que for pra pegar o Leandro... Ó, o giga, o giga, o giga. Vai pegar o Serato. Vai pegar. Ih, caralho. Ae, vamo pegar o outro. Vamo pegar os outros. Cuidado pra não travar, Leandro. Cuidado pra não travar. Trave aí. Caralho de arma. Já, vai morrer. Vai morrer. Eu não tô vendo ele não. Cadê? Olha lá. Mano, é um diabo? Tá lascado já, ó. Já dá todo riscadão. Tô pela 3 também. Uh! Que somos nós. Cadê ele? Cadê ele? Passa mordendo, pô. Passa mordendo. Ah, eu não tô full não, pô. Se eu passar, eu vou me lascar. Deixa ele sangrar. Pode deixar ele deitado. Vai lá. Alguém que tá sem tela aí. Ah lá, lá. É 3 Giga, não é? Tô sem tela. Eu tô sem tela. Vai então. Vai lá, vai lá. De frente não vai dar não. Ele tá deitado lá. Ele tá deitado? Ah não. Ele tá no bode. Ele tá no bode. Ó o Giga. Vai matar outro. O Giga matou outro. Ai, meu mordeiro. Mordeiro. Vai, 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 vai. Morde, morde. Ele vai morrer. Cuidado, Leandro. Você vai travar na árvore aí. Eu saí. Vai morrer já. Boa. Morreu? Então tá nas últimas. Já vai morrer. Já vai morrer. Cuidado pra não travar na árvore. O meu tá travando muito, velho. O meu também, velho. Sai daqui que é pra nós não travar na árvore. Deixa ele correr aí. Morreu. 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 Recupera nova a estamina aqui. Recupera o Bleed que o Giga vai vir tomar cacau. Não, não tem um Bleed não. Ó o Giga tá vindo, caralho. Tô de boa, tá de boa. Ele vai ter que ameaçar. Tem de água. Tô misturando a estamina aqui rapidão. Vocês mataram, Rex. Matamos já. Será? Tem de água que vai vir lá. Não dá bem. Não digo que ficou com a carcaça. Vem comprar minha estamina aqui. Eu também. No dia seguinte... Quando acabar a carcaça eles vão correr tudo para a pedra. O Carioca e o Ruth estão ali, velho. Pode ver um esquinoque ali. Não vai ter um esquinoque. Quem é que está safe? Eu vou em quem? Eu estou acompanhando o Carioca, que é novo também. Nenhum da gente está safe. Você tem que ir mais para a direita. Acabou a carcaça! Acabou a carcaça! Vai, 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 vai! Pô, acho que eu estou tão engrandando. Eles dividiram, eles dividiram. Aqui, aqui, aqui em mim, em mim, em mim. Quem está sangrando é o Carioca. Aqui, aqui, aqui. Ih, eu te mordi, foi mal. De boa, de boa. De boa, calma, calma. Aí, beleza. Estou deitado embaixo de uma árvore aqui. Espera que não estes escondidos. Aqui, 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 aqui. Matei um, matei um. Beleza, beleza, parou, parou, parou. Está com quem? Estou com quem? Está com quem? Bus, vou correndo aí. 2 mil anos depois Tá vendo ele já, Leandro? Não, eu vou ver agora Tá ali no meio do lago, ele tá, ó Numa ilhazinha no meio do lago, ó Eu já tô te vendo já Ô Leandro, espera a gente chegar pra encercar ele Não, não, precisa não Se eu tiver um carcaça, nós deixamos atrás Se não tiver, eu mato logo Não tem bot, né? Não, ele não precisa Ele tá deitado, ele nem viu você chegando, ó E gerou minha estamina Então deita aí Tá com carcaça Não, não, Leandro, tá com carcaça, não Ah, tá Ah, deixa ele comer aí, pô Nossa, Leandro, ele não... Ah, eu não podia ter atacado ele? Não, podia não, pô Mas você atacou ele? Mas ele deu 4, eu parei Não, eu ataquei, ele deu 4, eu fui comer a carcaça, entendeu? Ah, eu não vi ele na 4 não Afasta hoje, se afasta hoje, se afasta, ele pode avançar e a gente te matar Ah, eu vou me afastar mesmo Ah, eu vou me afastar mesmo Ah, e travou de novo, mano Tá só, tá lagadão, velho Ué, tem uma lagada aqui, velho Qual é o que tá sangrando? É esse vermelhinho aqui, é? Não, o de lá de cima, o amarelinho lá, ó Cuidado, se você der pisão, você morre, então Eu nem vou pra cima, porque eu tô travando demais O primeiro que morrer, aí vocês já não podem atacar mais nenhum, né? Ih, levei um pisão Sai, fui, sai, fui Caraca Eu esvisto tudo do acabo, velho Levei um pisão maroto aqui Deixa eu deitar Ué, já que passou o bleed? Porra é essa? Vai morrer já Tá, tá muito lagado, velho Caraca, velho Eles tão voando pra mim aqui Eu entro aqui Tá se matando, velho Tão se matando É, eles tão pisando um em cima do outro Deixa aí, deixa aí, eles já vão morrer Olha só quanto sangue por aqui Eita Ih, ó, o bin levou, 500 levou É, não, não levei, não levei Ele tá lagado Tá todo mundo lagado Dá nem ali A gente vai gastar a estamina todinha Vou matar, eu laquei Ai, travei na porra da subida Foca só em um, velho Foca só em um Não tem que atacar no outro, não Não, não, foca só num Vou ficar em qual? Esse branco aqui em cima Tá dando pisão toda hora aí, ó Já tá todo riscado Morreu, morreu Até, mate, matei Vai, fora Eita 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 Caralho Caralho Eita Tchau.